E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 25 pra vocês, mais um vídeo da cobertura do conteúdo no EAFC 25 que, como eu estava falando no fim do vídeo de ontem e vou falar no começo do vídeo de hoje, o conteúdo tem sim sido abaixo do esperado, logicamente ninguém quer o Mbappé 99 em DME no começo do jogo, os jogadores sim, eles tem vindo no nível correto que tem que ser. Não tão bons pro início do jogo, não tão absurdos, porém eles tem vindo muito caros, não no preço justo, então isso tem frustrado a comunidade e as avaliações dos DME tem sido todas negativas, do Alaba, do Danjuma, o Danjuma foi o menos negativo de todos, da moça lá, Sosa é o nome dela, Angela. Vamos ver hoje, hoje é dia disso mudar, é dia de ter um jogador aqui na aba Atletas que seja o preço justo. O Alex Garcia tem um playstyle plus que eu gosto pra caramba, que é o cabeça fria, para jogar na posição que ele joga, ele é um destro 3 barra 4 de 1,73 que faz MC vol, ele é 80 mais em tudo menos no físico, mas ele tem um bom fôlego, ele tem uma boa frieza, além do cabeça fria plus, ele tem o guaxinim normal, o tic-tac, o passe guiado e o bola parada, o que é legal, o bola parada eu não ligo muito, mas o resto são bons playstyles. E ele tem plus de armador recuado como volante, plus de box-to-box como MC. Muito top essa cartinha, tá, do Alex Garcia, e ele joga num time que voou no ano passado, foi campeão da Bundesliga, e esse uniforme que ele tá usando na foto é bem bonito, né? Então, pô, carta de acordo ao nível do jogo. Agora, preço, justo, mudou. Primeiro DM é que a gente pode virar e falar, pô, todo mundo tem que fazer, né? Um time 84 são 9 míseros 84 e 2 83, um time 82 são 9 míseros 82 e 2 81. Você fazendo o inegociável, você pega a cartinha do Alex e você ainda abre um pack ouro pequeno de atletas que tem 6 ouro, 1 raro, e um variado prime pequeno de atletas que tem 2 ouro, 2 prata, 2 bronze e 3 raros. Vale muito a pena, tá? E em termos de melhorias, o primeiro melhoria de cassinão, dupla 77+, faz 3 vezes por dia em 6 dias. Dá pra fazer um total, é 7 dias, né? Um total de 21 vezes. Qual é o preço? 7 raros e 4 comuns. Não é tão fácil assim de farmar, mas como você só faz 3 vezes por dia, também não é tão ruim. E é aquilo, é um cassino, porque você vai trocar 7 raros e 4 comuns por apenas 2 raros, que você não tem garantia que vai haver alguma coisa. Porém, pode haver um retorno interessante sim, aqui, tá? Então, tem muita gente falando que o melhoria ouro é melhor. Qual que é a diferença, né? O melhoria ouro, você não precisa mandar raros, você manda 11 comuns. E aí, ele é um pack dupla 75+, e não dupla 77+. A diferença, o tanto de 75 e 76 que o 77+, vai excluir, é o que torna ele mais viável que o melhoria ouro, porém, ao custo de 7 ouros raros, que realmente é um pouco suspeito. Eu acho que um dupla 77+, seria melhor precificado, ainda mais limitado a 3 vezes, se ele pedisse, por exemplo, 3 raros, né? 7 raros, eu já acho um pouco demais, tá? Eu acho que tá mal precificado, do meu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar. E o que que a gente tem na aba de objetivos? Ou até, já que é um dupla 77, já que pede 7 raros, que fizesse um dupla 79+, por 7 raros, seria legal. Não seria muito OP, e estaria de acordo, eliminaria a quantidade de carta suficiente pra tornar interessante você pagar 7 raros em relação a todos os comuns da melhoria ouro. Jatinha, 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 evoluções agora. Jatinha, 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 jatinha. Jatinha, jatinha e jatinha. Então, não tem evolução nova. O modo novo que eles mandaram ontem, no Rush, tava bugado, eles removeram e até agora eles não voltaram. Vamos ver agora se por acaso eles voltaram ou não. Eles voltaram, mas parece que eles mudaram um pouco, né? Antes podia qualquer jogador. Agora... Eles... Eles mandaram um Rush de carta prata. É... Isso é um pouco estranho, porque... O Rush tá muito legal. Esquecendo esse modo, o requerimento, o modo de jogo em si, em game, a gameplay, tá muito legal. Todo mundo tá elogiando. Uma das únicas coisas que o pessoal tá reclamando é que, pô, eu queria poder usar os meus jogadores no Rush. Porque, pô, o cara faz lá o DME do Danjuma, o DME do Alex Garcia, quer usar esses caras, né? Por que não? Aí eles mandaram ontem um novo modo no Rush, que podia qualquer carta. Pô, legal. Melhorou ainda mais, né? Aí deu errado, eles tiraram e agora eles colocaram um que é pior ainda do que o 79. Porque já é travado você usar as cartas 79, 78, 77. Prata, então, vai ser mais travado ainda. Eu não sei se eles vão colocar mais pontos de Rush aqui, ou se eles colocaram algum objetivo atrelado exclusivamente a esse modo de hoje do Rush. Eu vou passar de novo aqui pelos objetivos na aba Rush. Não tem, porque só tem os pontos do Rush. Certo? Se for mais pontuação, vale a pena. Exato. Se não for, é melhor jogar no 79. Esse é meu ponto, né? Agora vai ter que descobrir isso na prática, creio eu. Porque não tem como saber ali na tela. Tá bom. Vamos com o Futibim, então. Não tem evolução. Eu quero ver a avaliação do Alex Garcia, porque eu acho que vai ser o primeiro... Ó, você vê? Muito bem avaliado. Merece o Thumbs Up, o Alex Garcia. Já o Dupla 77+, o pessoal meio que concorda com a análise que eu fiz, né? Não compensa pela quantidade de raras que eles pedem. E o que que a gente... A gente tem jogador novo adicionado ao banco de dados além do Alex? Não. Ele foi o único jogador adicionado. Falando um pouco mais da cartinha do Alex, eu acho que se você for utilizar ele tanto como vol como MC, ele tem um caráter um pouco mais defensivo do que... Não, ele tem um caráter até de box to box, né? Como box to box, eu acho que é interessante um motor pra ele, com engine, acho que ele fica bem legal. Eu sempre gosto do motor pra MC box to box. Um sombra não é mal também. Cadê o Shadow aqui? Dando um upgrade maior na defesa. E se você for utilizar ele como vol, até um âncora eu acho legal pra ele, que vai estar aqui. Lembrando que o âncora torna ele controlado, o sombra torna ele controlado e explosivo, e o motor torna ele mais explosivo, né? Então, muda aí o tipo de corrida cada um desses três estilos de entrosamento diferentes. Legal! Por quanto tempo que vai ficar ativo o Alex Garcia? Vai ficar por seis semanas. Bastante tempo pras pessoas fazerem os DMs. Isso é legal, sabe por quê? Vai agregar valor às pessoas que começam a jogar depois, né? Ao invés de deixar esse tipo de DM é tipo uma semana, deixa ele seis semanas. Porque aí o cara que pegar o jogo daqui a um mês, vai ajudar no time inicial dele, né? Por mais que daqui a seis semanas pra quem tá jogando desde agora, isso já não seja mais interessante, porque já vai ter um time mais evoluído, né? Então, ao invés de tirar o cara, deixa ele ativo, porque faz quem quer e quem não faz, quem não quer, não faz, não vai atrapalhar, certo? A única coisa que vai sim afetar isso é que uma quantidade alta de DMs ativas todo momento mantém as forragens sempre caras. Então, isso é algo que tem que ser considerado também. Eu acho que é isso, né? Então, obrigado. Tem que ver a loja, né? Vamos ver a loja? Antes que eu esqueça. O modo de prata não dá mais XP. Ah, então o modo prata. Compensa jogar o modo prata pra ter mais ponto do rush. Legal. Algum pack novo aqui? Eu não lembro de cabeça todos que tinham. Acho que não, né? Acho que é a mesma coisa. Então, obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo da cobertura do conteúdo. Tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.